Mas há outra demonstração importante, e eu estou a dizer isto para incentivar os estudos da China, que é o serviço que fazemos ao saber, naturalmente, como fez o autor do livro, mas também à própria escola. É que, em 2015, em 2015, a China convocou todos os países da língua portuguesa, da CPLP, não convidou a CPLP, convidou os países do língua portuguesa para reunir em Macau, delegando o governo de Macau em relações com esses países, expressamente dizendo para aproveitar a herança histórica dos portugueses. Eu imagino que neste momento há mais gente na escola portuguesa de Macau para pedir informações comunitárias, 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 do que havia quando nós saímos, do Crançol e a 6 mil falantes, quando saímos do Macau, e neste momento, por interesse diplomático, a língua portuguesa está a ser, claramente, estudada pela China. E a mudança do estatuto da China é uma mudança que, apesar de toda a parte enigmática, que nem sequer a investigação pode aprofundar, deixa-nos um contamento. A abertura da China não pode esquecer que foi submetida a uma humilhação ocidental durante muitos anos. E é curioso também recordar que, quer nacionalistas, quer soviéticos, animistas, enfim, como se quiser batizar aquela versão comunista, eram convergentes na ideia de que os tratados que chamavam-lhes iguais tinham que acabar. Porque isso ofendia a China. E, portanto, esse valor patriótico era um valor com muitas boas tendências, que lutavam por poder e que, finalmente, foi dada pelo partido comunista chinês. E, portanto, nesta data, tenho para o instante, duas coisas que eu tenho lido sobre as situações. Já leio um pouco de um livro, neste livro, tenho outras coisas que podem ler sobre as situações. Mas, portanto, gostei muito do livro, porque me atualizou muita coisa. Segundo o dado que está a demonstrar, um domínio da língua que é fundamental nesta matéria, extremamente bem escrito, extremamente bem escrito, com o apoio bibliográfico, que também é extraordinário, e, sobretudo, com a capacidade de ir ao encontro do que é enigmático nesta relação com a China, que eu juro que é a melhor contribuição. É mais importante, neste momento, a gente conseguir enumerar o que é que é enigmático na relação com a China do que aquilo que é ser dito na relação à China. Das coisas que eu tenho lido, e muitas são publicações do Instituto Internacional de Macau, Há uma atitude da China em relação à Ordem Internacional, que é toda no sentido de respeitar, de tudo respeitar a legislação internacional, e, portanto, há um certo pacifismo que vem do lado da China. Mas, o mistério, o que é o verde, que é o mistério, tem pouco a ver com a diferença de todos nós. Eu acho que uma terra pode ser traduzida em todas as línguas, como proveito para todos os problemas. O grande problema é conquistar, manter e exigir o poder. E tenho a impressão também que a variação de atitudes da China não é muito diferente do conceito americano. O conceito americano é de que, acima de tudo, está um interesse da América de conteúdo variável. E a China, com a sua maleabilidade que descreve no livro, mostra que é orientada nesse sentido. Acima de tudo está um interesse da China de conteúdo variável, conforme as circunstâncias, vão mudar. E a China faz meditar, sobretudo depois de recolher a este período, sobre um fenómeno que se tem tomado muito evidente, a meu ver, depois da paz, depois que os ocidentais imaginarem que tinham ganho a guerra, que eles não tinham perdido, mas perderam todo o domínio que tinham sobre o mundo, e eu sei que é a circunstância que aconteceu com os ocidentais. A noção que nós tínhamos, antes da guerra, de que a qualificação e a hierarquia das potências vinha da sua capacidade, mas essa capacidade conjugava o poder militar com o poder científico e económico, e isso é cuidado ao poder supremo, neste momento, esses poderes estão a ser divididos. É muito difícil hoje falar de um jogo. Há várias. Do ponto de vista militar, pode ser que até agora a América seja a estar em primeiro lugar. Do ponto de vista financeiro, tenho dúvidas que a gente esteja em primeiro lugar. quando a economia mais rica do mundo, que é a Califórnia, suspeita-me a menos, se eu tiver que começar a pensar, a ligação entre as suas capacidades está a prestar. E há uns sinais que confirmam muito das sugestões que foi em mim. É que, ao mesmo tempo que os Estados Unidos praticam atos que afetam a sua unidade de edade da NATO, como foi outra, e que, por reflexo, vão afetar a unidade do conceito democrático, como aconteceu. Os Estados Unidos, começaram a descobrir ou a lembrar-se que o mar deles é outro pacífico. Porque os Estados Unidos fizeram-se em relação ao oeste. Bom, a declaração de eventos na mão, uma postola na outra, e com uma grande imparcialidade e uma tanto de isontes e um parão de territórios até àquela costa. E o presidente dos Estados Unidos, as visitas que já fez mais importantes, foram para o lado do possível. Isto já apareceu. Em compensação, a China, pretendo, naturalmente, uma revolução que paga sempre um pérsimo da revolução, em bens distribuídos, pessoas, etc., e gastos de unidades internas, a China está a aproximar as duas capacidades. A capacidade financeira e a capacidade publicitária. Foi por isso que, talvez, não tenham prestado suficiente atenção os comentaristas, que não são obrigados a isso. Eu atrevi-me a fazer uma discussão sobre o que a gente arranja e me doutoramente para pôr-me aqui a lista. Então, agora que há exemplos, para arranjar uma coisa dessa. Mas, a China colocou no mar o seu primeiro porta-aviões. é preciso lembrar-se que o país que põe o porta-aviões no mar tem escolta para proteger os porta-aviões. E tem aviões para proteger os aviões do seu porta-aviões. Na linguagem que a Marinha costumou usar, a China, definitivamente, mostrou a batalha. E, portanto, este aspecto também exige atenção na minha redução e obriga a ver a evolução da China. Não apenas com competência financeira que é, mas também que não descubra a busca das duas capacidades. E, portanto, os Estados Unidos têm de se preparar, penso que é de nós todos no Ocidente, para que vai haver vários pacíficos. E a China sabe qual é o tempo. Uma das coisas importantes que tem a China. Sabe qual é o tempo. naturalmente, do ponto de vista das culturas, que falo pela primeira vez em viva na vida internacional, que é muito bem caracterizado também neste, como se ouvi, deve ter perdido muito nome das culturas. Ela tem uma especificidade cultural que não se confunde com nenhuma área cultural. também. O que dá força à sua presença no mundo internacional. E isso começa a ser possível. Não é apenas a compra da dívida soberana dos Estados Unidos, que é um risco, que é um risco de assumir. Bom, não é apenas isso, mas é a difusão da cultura há uns 300 centros confúnticos financiados para o Chile. Nós temos o legal da mulher que fez na litora. E eu, de última vez, que eu lá estive, mas sobrado há 200 anos de independência do Brasil, quem presideu foi o presidente do Lula, não foi o presidente do Lula. Preciso começar a tomar a atenção nisto. E eu penso que a China contém o confúcio há de termos ideias que eu presidei para o Brasil. Há de ver o instituto do Comércio. E, portanto, também o aspecto cultural, ela está a sepanir. Em suma, a China vai em caminho de tomar um dos primeiros lugares da era de quietas potências. Há estudos mesmo que se apropam o primeiro lugar em meados deste evento. E tiram do primeiro lugar os Estados Unidos. com esta evolução. E, lá no Ivoque, os únicos países que aparecem nessa previsão são a Alemanha e a Inglaterra. Dessa Ivoque. E a minha pergunta, quando isto evoluciona desta maneira, é quando é que o Ivoque percebe que nem a França nem a Inglaterra têm capacidade para estar no Conselho de Segurança. Porque eles não têm capacidade de ter e a China já não é Taiwan. A China está no Conselho de Segurança. Bom, e o Conselho de Segurança precisa de ser autar. E, finalmente, para tornar este engançador muito concreto, as relações que Portugal com a China. A China, uma uma empresa muito importante portuguesa, e houve algumas internações no comentarismo. Eu, tenho de ser que não tive internações. Mas, também, eles estariam a dar de novo. Muitas vezes, mas não tive internações. Porque, no momento, o respeito que ela tem que o Portugal até ao fim de sempre. Não luto. em segundo lugar, a convocatória de regras dos países de língua portuguesa para aproveitar a herança de portuguesa. E, em terceiro lugar, porque quando ela levou parte no capital da nossa empresa, já está no Brasil. Por isso, em que vem, com a empresa, já está no Brasil. A posição, a presença em abólica da Crença, Cabo Verde, também já dito, boa evolução, coisas. E, portanto, isso está a acontecer. Isso está a acontecer. E, eu penso que é uma amizade a cultivar. É uma história comum a apresentar. Nós, não fomos uma grande potência e um tato que me deu a China. Nunca teve qualquer comentário na Crença. Fomos nós que me fizemos os tratados desiguales. Naturalmente, também chamamos parte da guerra de óculos, mas, por alguma coisa, é exógena nisso, é muito levado por fatores extensos. Nós vivemos num mundo que hoje não é complexo. Eu acho que é super complexo. E num mundo super complexo, não se podem fazer juízes de certeza nem que é cópia. E também não pode fazer juízes de probabilidade capazes de malvá-se. Pode fazer juízes de possibilidade para dar aula. Porque a probabilidade é que a realidade não acompanhe isso. Mas há uma coisa que nós não podemos deixar de fazer. É cultivar a independência da investigação científica, é aventar os concursos, ou é do risco do mundo, é saber, como ensinou a popota, de repente aparece um cisne negro, a gente não pode dizer que todo o cisne sombra, e esse livre é animado por esse espírito. No sentido crítico, o risco sobre a possibilidade, apenas sobre a possibilidade, e não podemos ir mais longe, eu acho que gostou de ser um serviço para a cultura, beleza, contribui de uma maneira portuguesa, contribui de uma maneira importante para a compreensão do que o xílio deste lado, que nos interessa há muito, e o fortalecimento dessa compreensão. Eu acho que faz falta para que consigamos ir reunindo a outras pedras para um futuro mais visório, para a geração nova, até nós não estamos a deixar um lugar que seja muito só. Vamos pôr-te cada um a sua pequena pedra e a sua para uma dimensão importante. Muito parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.